O problema maior hoje é justamente o ágio, né, que a galera cobre em cima das motos da Shinerai, né, e os concessionários, né, eles estão vendo que a ascensão do modelo tá muito alta e não é pra menos, né. Esse segmento de trail aqui no Brasil é um segmento bem carente, né, por assim dizer. E a galera vendo essa premissa, né, do público querendo comprar uma SHI 175 e tudo mais, tá levando nesse seguinte fato, né, a galera tá focada muito em vendas, né, compra. Na verdade, a galera, o consumidor, eles querem comprar uma moto mais, mas que faça jus, né, ao preço que tá sendo cobrado. Embora que hoje aqui no Brasil é meio complicado a gente falar de preço, né, porque tudo tá fora da casinha, na verdade, né. E se a gente parar pra ver, né, o mercado com uma visão mais ampla, a gente pode ver que os lojistas, eles estão vendo uma oportunidade de ganhar dinheiro e estão entrando de solo, meus amigos, e é exatamente isso que eles estão fazendo com a SHI 175, tá. E até a versão que era carburada, agora injetada, não a versão da brosa agora, né, a outra, que é ali, né, o farolzinho ali da BMW, que é o Gonçala, que é o farol do Nestor Severo. Então, assim, é complicado, porque a galera tá vendo uma oportunidade de ganhar dinheiro, fazer todas essas firulas, né, e estão precificando mesmo, cara. E olha só, pra você ver, antes não dava pra ver nem as motos no site WebMotors, agora já tem. Então vem comigo aqui, ó, mas antes vamos dar uma passadinha aqui no Motul, só pra gente ver o que aconteceu com essa moto, né, velho. Olha só, pra vocês terem uma ideia, né, a gente tá aqui no site Motul agora, e a gente pode ver, né, Shinerai SHI 2004 lançado por 14.990. Isso aqui é o PPS, aí tem muita gente que pergunta, ah, o que é PPS? PPS é Preço Público Sugerido, beleza? E o Preço Público Sugerido já está incluso a lucratividade da concessionária, só que tem algumas concessionárias, por causa da bendita da lei Ferrari, que eles vão lá e precificam ainda assim a mais, né, eles vão lá e precificam de uma forma mais abrangente, por assim dizer, vamos usar o termo abrangente bem entre aspas, né? Então eles aumentam a precificação e eles não estão nem aí, eles vão aumentar mesmo e vão porque tem lei que respalda os caras, tá vendo? Só que a Shinerai, até agora, ela já apresentou uma outra, uma outra SHI 175, e essa é uma tremenda incógnita, na verdade, porque eu vou mostrar pra vocês agora, ó. Ó, essa daqui é a outra da Shinerai, tá vendo? Essa daqui, na minha opinião, é a principal moto que está fazendo a Shinerai ganhar mercado. Tem uns que falam que é a outra, né, a Nestorzulense Severo, que é essa daqui, eu já não acho que seja essa, eu acho mais que seja essa aqui que vocês estão vendo, ó. A EFI, essa daqui é a Shinerai SHI 175S, eu não acho que seja só essa que esteja fazendo, lógico, essa moto aqui está vendendo legal também, porque tem muita gente que está comprando, está gostando, porque agora ela veio com iluminação full LED, mas os elogios, eu já vou mostrar pra vocês o que eles estão fazendo, que eles já estão espetando no ágil. Essa daqui, ela veio um pouco mais cara, e olha só, mil reais de PPS a mais, enquanto essa daqui é 14.990. Ah, Mauro, qual que é a principal diferença entre as duas, né, a não ser as carenagens e o escapamento. Tá vendo que ela tem freio disso nas duas rodas? Essa moto aqui, essa daqui que vocês estão vendo, ela só não ficou mais perfeita ainda, porque ela não tem o bendito do ABS. Olha o painel, gente, olha o painel da moto, comparado a Bross, esse aqui, meu amigo, esse aqui é o santo graal do trailer nessa faixa de cilindrada, na minha opinião, ela põe a Bross no bolso na questão de design, né, mesmo essa aqui, que é a Nestor Severo da Shinerai, essa aqui também, ela tem o seu espaço, né, tem uma galera que gosta dessa moto, gosta bastante, tá vendo a moto pintada na cor preta, full LED, olha isso, olha o painelzinho, o painelzinho já é, agora é 100% digital, então, ainda assim, é uma moto bem procurada aqui no Brasil, porque é um segmento carente, né, é um segmento carente assim, né, é um segmento que a galera gosta muito, porque aqui no Brasil, meu amigo, tem lugar que nem tatu de chuteira entra, tá bom? E essas motos aqui, ó, as montadoras, elas sabem que se tiver um produto interessante num preço legal, eles vão acabar vendendo, vão acabar vendendo essa moto aqui em questão, tá? E agora também, a Shinerai, vendo essa fragilidade de mercado, por assim dizer, trouxe essa moto aqui primeiramente, que é a que tem o farol da BMW, né, por assim dizer, que imita muito o farol da BMW, só essa bolha aqui que, sei lá, né, velho, é meio esquisita essa bolha, mas tudo bem, então, essa moto que ela trouxe primeiro, não era full LED, se eu não me engano, tá? E ela também não era injetada, agora ela já é, e essa daqui agora que ela trouxe, só que é uma icógrita, porque essa daqui que vocês estão vendo ainda não foi lançada oficialmente e já está sendo vendida, tá? Alguns estão dizendo, não sou eu que estou afirmando, mas supostamente, né, a Bajaj, a Bajaj não, perdão, a Shinerai, ela não lançou essa moto aqui por causa de processo, tá? Supostamente falando, né, o que está circulando aí entre a galera, por causa que o ano passado a Shinerai já sofreu um processo aí por conta da Honda Brasil, né, por causa daquela moto, essa, eu acho que se eu não me engano, é essa daqui, que é muito parecida com a Abyss, então, aqui no Brasil, pode ser que isso esteja gerando alguma coisa, mas ela já tem muitas diferenças da Bross, tá? O bloco do farol aqui, aqui, ó, o farol não é idêntico da Bross, essa moto é muito melhor que uma Bross, convenhamos, né? Convenhamos ter mais potência, mais cilindradas, ter mais opcionais, tá vendo? E ela vem ainda com, eu esqueci o nome dessa parada, que sempre me foge na mente, mas, cara, é uma moto, sem dúvidas, impecável. As duas aqui, é uma opção muito boa de compra, tá? E se a gente parar para analisar um pouquinho, olha quanto que os caras já estão pedindo, né? Tem loja que está pedindo mais do que isso, viu, meus amigos? Os caras não têm coragem de colocar na web, motos, porque sabem que não é estar de olho, sabem que a gente pesquisa mesmo, a gente expõe mesmo, e eu não estou nem aí, meu amigo. E olha só para você ver, ó, e ainda assim, de 16, eu acho que é 15, né? Essa daqui é 15, 990, 16 mil, os caras jogaram ainda 3 mil de ágio. Essa moto, eles estão aproveitando que está vendendo, eles estão jogando, por mais que o ágio seja, por assim dizer assim, menor, né, do que as motos da Honda aqui no Brasil, mas, é que eu falo, marca alternativa, não pode dar uma de Honda, né, não pode rondar aqui no Brasil, não pode ser uma Honda paralela, tá ligado? Porque se for, logo, logo perde tração também, né? Isso os concessionários, é que tem anúncio de concessionário aqui que não está entrando no webmodo, os caras ainda não estão colocando, mas já chegou em mim, relatos de inscritos que essa moto já chegou em alguns lugares, já chegou em alguns lugares, bem mais caro do que isso, tem loja pedindo 22 mil, meu amigo, então é complicado, né? É complicado quando a gente começa a analisar assim e ver que o mal do brasileiro é ele mesmo, né? E muitas das vezes, eu sei que aqui no Brasil tem impostos, tem tudo isso, tudo mais, só que a gente pode ver que se a empresa, mesmo pagando todos os impostos de montagem, né, todo esse trabalhar em cima disso, consegue trazer uma moto por 15.990 de PPS, aí chega na loja, bate 22, 23 mil, porra, é a mesma coisa, né? Qual que é a diferença então? Não é fácil, muita gente vai acabar cumprindo Honda, meu amigo, e a Bróisa não tem um terço que essas motos aqui tem, porém, como aqui no Brasil tem muito preconceito nesse quesito, a galera, não, Honda é Honda, não sei o quê, é complicado. Mas comenta aí o que vocês acham, né? A Shinerai, ao meu ver, ela tá fazendo um excelente trabalho, tá? Com toda certeza ela tá fazendo um bom trabalho, só que também a gente tem que parar pra pensar que essas motos, por ser uma marca alternativa, precisava ter mais um freio aí dos concessionários, né? Os caras tá precificando mesmo, e já chegou em vários relatos aqui de irmãos aí que moram em outras localidades, falando que a moto tá chegando num preço absurdo, né? Então, assim, tem que deixar lá, meus amigos, põe na cabeça de vocês, ó, põe na cabeça de uma vez por todas, o interesse é deles de vender, quem tem meta pra bater são eles, quem tem funcionário pra pagar são eles, e o interessado maior nisso tudo de vender são eles, aí é aquilo, né? O pai do Cris já fala, se você tem um desconto, compre, mas se você não comprar o desconto é maior, meu amigo, é o interesse deles, então é isso aí, deixa lá, comenta aí o que você acha, vai, lembrando que segura o Corretor Santana, pelo amor de Deus.